Já tem comigo aqui os meus convidados, eles que vão ajudar-me então a debater este tema. Por que que os jovens, ou seja, o que leva os jovens a relacionarem-se com pessoas comprometidas? O que este mesmo jovem espera então desta relação? Bom dia, dona Vingarda. Vamos começar pelas senhoras, senhor Osvaldo. Como sempre, obrigado. Bom dia. Bom dia, Nazira. Uma vez bem-vinda ao programa. Obrigada, obrigada. Bom dia, senhor Osvaldo. Bom dia, obrigado. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia a todos nós que estamos cá a assistir o programa. É um tema difícil. Eu acho que não sou a pessoa própria para falar desse tema. Mas é mãe. Sou mãe, sou sogra, sou avó. Não sou pessoa indicada. Eu passei também por uma situação quase, mais ou menos, igual a essa. E é difícil julgar. Porque se formos a falar disso, estaremos a julgar. Mas se nós estamos aqui na televisão, é para procurar educarmos. Exatamente. Nós trouxemos esse tema mesmo para uma maneira de educar as pessoas, uma maneira educativa. É um tema educativo, é um tema que temos mesmo, de fato, que debater. E o que é que diria? Antes de dizer o que eu diria, eu vou então cumprimentar e dar boas-vindas aqui ao Osvaldo Mutembe. Ele também que é o nosso principal convidado para o programa de hoje e também para debater o tema. Bom dia, Osvaldo. Muito bom dia. Nazera, muito obrigado pelo convite. E a todos os telespectadores assistidos desta bela televisão que é a TV Sucesso. E a gente tem um tema muito difícil, mas para uma viagem social, neste caso. Como dizia a colega Emigarda, é um tema super difícil, na realidade. É difícil. E quem tem melhores subsídios, em algum momento, é aquele que já viveu este momento. Ou se não viveu, tem alguma experiência sobre isso. Tem alguns amigos ou amigas que estão a passar ou passaram sobre esta questão. Para alavancar um bocadinho a colega Emigarda, vou dizer. Primeiro, costumo dizer que a dor na vida é inevitável, mas o sofrimento é opcional, neste caso. Logo, dizer que há várias razões que levam um jovem, seja ele, homem ou mulher, a relacionar-se com alguém que seja casado. Há várias e hoje, neste programa, não teremos tempo para falar de todas as razões. Mas é que é algo que cada um escolhe. De princípio, até em algum momento, eu conheço muitos casais que vivem neste tipo de relações. Umas, porque aceitaram esta realidade, aceitaram que podem viver este tipo de relação, vivem normalmente sempre no ano nenhum. Penso que não, porque não mostram para a sociedade que eles vivem no meio do problema, né? Por ter aceito uma relação que já lá existe toda a pessoa. Outras são as pessoas que já mostram que têm problemas. Porque é assim, o que acontece é que começamos uma relação. De princípio, eu aceito aquela mulher adulta com o seu marido. Vice-versa. É aquela mulher também que olha para o homem adulto com a sua esposa. Mas aquilo que é a minha leitura social sobre as mesmos que eu tenho, percebo que tenho visto mais problemas da parte da mulher. Onde parece que, no princípio, ela aceita esta relação. Penso que o princípio é, ah, vou conseguir mudar um bocadinho a relação, talvez ela, no fim, será meu. E o tempo vai passando, aquele homem não consegue largar a sua esposa, porque não foi este combinado de base. E aquela mulher começa a ver já de angústias. Ah, porque alegaste a razão, porque eu sofro por causa disto, porque ele não tem tempo para mim. Não, o princípio foi este, nós vamos dividir o marido. Ela aceitou dividir aquele marido e sabia de antemão que, em algum momento, vai ter noite que não vai estar com aquele homem. Mas, quando o tempo vai passando, ela sente necessidade de estar com aquele homem. Aquelas noites de frio, aquelas noites que a gente quer ouvir, nosso parceiro ou nossa parceira. E, por vezes, esta pessoa não está conosco e a gente esquece que a gente, no passado, fez um contrato com esta pessoa. Exatamente. Aceitamos ver aquela realidade. Então, acho que já alavanquei um bocadinho a dona Emingarda, agora acho que ela vai... Dona Emingarda. Irmãs, há muita coisa para falar sobre este tema. Nazira, vamos a isto. E há várias formas, aliás, há vários motivos que nos levam a nos relacionarmos com o sexo oposto. Há casos em que uma mulher se relaciona com um homem casado porque quer bens materiais. Há casos em que a mulher se relaciona com um homem casado porque quer carinho. Há casos em que a pessoa se relacionar com essa pessoa por capricho. Diria que é relativo. A maior parte das jovens, quando são mulheres, relacionam-se com os homens casados porque querem tirar algum proveito. Daí que, de outra vez, eu disse, nós temos que saber o que é que nós buscamos numa relação. Se estar aqui a falar desse tema, estaria a julgar as pessoas. Mas, para a sociedade contemporânea com que estamos a viver agora, não me permite eu estar aqui a julgar o comportamento de cada um que se envolve. E o senhor Esvolta vai a dizer. E há momentos em que dizem que um homem está para três mulheres. Será? O que eu acho é que, muitas das vezes, os homens procuram as outras parceiras lá fora, por capricho. Procuram uma coisa que ela até pode encontrar na sua própria casa. Porque todo amor, todo carinho é cultivado dentro do próprio lar. Se o homem, assim como a mulher, não consegue inovar dentro da sua própria relação, o homem vai sair para fora, vai procurar inovações. Mas, diria mais o quê? No tempo do namoro, quando eu namorava com o vovozinho, nós fazíamos tudo, menos alguma coisa. Não havia tabu. Tudo aquilo que o homem buscava lá fora, naquela que busca hoje, nessa outra relação, é aquilo que ele buschava comigo quando éramos namorados. Mas nós, as mulheres, a partir do momento em que nós casamos, nós relaxamos. Já não inovamos. Já não tem aquele carinho. Eu vou falar num momento educativo, porque o local onde estamos não é próprio. Aquelas coisas que fazíamos, aqueles comportamentos que nós tínhamos quando namorados lá fora, quando a mulher casa dentro de casa, deixa, por vezes, desleixa-se, não é porque deixa, desleixa-se, porque a vida dentro do lar é outra. Então, o que o homem faz? Acaba saindo para fora, buscando naquela menina que vira namorada, como eu fui ontem. E o homem, quando vê aquele tratamento que aquela menina lá fora, ou aquela senhorita faz, acaba se esquecendo, virando rotina de sair para fora, preferir investir ainda mais naquela de fora, em vez de investir na sua própria esposa. Mas se todos os homens investissem nas mulheres dentro de casa, fazerem tudo aquilo que fazem naquelas meninas lá fora, aposto que as meninas não fariam isso, ou não haviam onde buscar esses relacionamentos. É um tema um pouco estressante. Essa coisa de relações extraconjugais, não são duas. Mesmo no tempo dos nossos pais, isso havia. Nós não notávamos isso, senhor Oswaldo, porque havia respeito. Aquelas senhoras ou aquelas mulheres que se envolviam com os nossos avós, enquanto os nossos avós eram casados, nós não conseguíamos ver porque respeitavam a parceira. O que faz com que hoje essas relações extraconjugais apareçam em público, todo mundo debate, fala, é que já não há respeito. A pessoa conseguiu um homem casado, não respeita a dona do marido. Falta com respeito a dona do marido, quero mostrar a dona do marido. Mas naquele tempo os nossos pais até tinham três, quatro, cinco esposas. Mas como havia respeito dentro do casamento, ou aquela mulher respeitava a dona do marido, acabava não acontecendo isto. E vais ver que essa relação extraconjugais, muitas das vezes não dura. Isso vai nas consequências que acabou falando aqui. Acaba não durando porque nenhum homem está à procura de infelicidade. Um homem, quando está dentro de casa, está à procura de paz. E eu também estou à procura de paz e felicidade dentro do meu casamento. Mas quando eu não tenho aquela felicidade, aquela paz que eu tenho, ele sai para fora, aquela mulher lá fora não consegue lhe dar, aquela felicidade não lhe dá paz. Tarde ou cedo, aquela mulher, aquele homem volta para casa. E eu não vou pensar que o fato dele estar a procurar uma amiga lá fora é porque não é feliz com a sua esposa. É mentira. Os homens ultimamente são assim. Assim como nós, as mulheres. Quando eu conheço um novo parceiro, eu vou lá e falo mal do meu marido. O que é feio. Mesma maneira, o homem, quando começa a conhecer uma mulher, vai dizer Ah, porque eu não me dou bem com a minha esposa, porque eu não estou bem. E aquela moça vai se entregando em troca de bens materiais. Eu já ia perguntar mesmo por aí. Porque muitas das vezes o que acontece é que aquele homem que acaba encontrando um certo desconforto em casa, acaba procurando algo que ele já não tem em casa. Quando encontra alguém fora, nós estamos a falar só de homens, porque de mulheres, neste caso, como vítimas. Estamos a falar de homens, porque atualmente podemos perceber que já não existe só traição a partir dos homens. As mulheres também têm relações extras conjugais. Olha, lembrar que estamos aqui a debater este tema de uma forma educativa, não para julgar ninguém, porque nós não conhecemos os motivos das pessoas. Estamos aqui a tentar perceber e trazer as consequências deste acto. Estava eu a dizer que muitas das vezes um homem ou uma mulher, quando encontra este raparigo ou este rapaz solteiro, a maioria das vezes não vai dizer que, olha, eu sou casado, eu tenho esta situação, mas gostei de ti. O que acontece é que muitas das vezes, consoante o que podemos acompanhar, testemunhos também que podemos ver, eles vão para lá e dizem que não estão bem em casa. A maioria das vezes dizem que são solteiros. Será que não é por isso que temos tido casos de esse tipo de relação? Porque as mulheres vão para lá, as mulheres homens vão para lá a pensar que é a única naquele momento, que não existe ninguém. O senhor Oswaldo aqui disse, os homens quando vão se envolver com essas meninas, muitas das vezes ocultam aquilo que eles são, porque querem que aquela moça lhe dê tudo, faça tudo por ele, então acaba ocultando algumas coisas. Mas por que existe o namoro? O namoro é para a gente conhecermos. Muitas das vezes você nem chega a conhecer a casa daquele senhor que ele é casado, mas a maior parte das meninas ou das senhoras envolvem-se com homens comprometidos já saberem. Outros, é o que eu disse, envolvem-se porque querem bens materiais, outros ou por vingança, outros ou por caprício. Cada qual mete-se numa relação, sabe o que é que procura. Outra coisa, digo, eu, Hermingarda, eu, um dia se pudesse ficar no lugar daquela que se mete com o homem casado, talvez eu possa sentir o porquê que ela faz aquilo. Não sei se faça entender. Sim. Eu ficar no lugar daquela que se envolveu com o homem casado. Talvez eu possa sentir, de fato, o porquê que aquela moça meteu-se com o homem casado. Mas eu, em meio disso, eu não posso julgar, Názaro. O que eu tenho que apelar é que essas mulheres, quando se envolvam com esses homens casados, saibam respeitar as donas dos maridos. Porque o que está a acontecer agora não é porque isso não aconteceu. Isso sempre aconteceu. É a lei da própria natureza. Sempre isso aconteceu. Mesmo aquelas pessoas que dizem que são religiosas, vivem de Bíblia, em algum momento descarrilam. Mas quando há segredo dentro de uma família, dentro de um lar o homem, ou tanta mulher saiba guardar, ou essas tais parceiras que nós procuramos, saibam respeitar a pessoa dona do marido, isso acaba não saindo para fora, acaba não criando vexame e procurar criar vergonha. Porque isso depois tem consequências. Raros casos em que o homem se envolve, mete-se numa relação está conjugal e esquece de vez da sua própria família. Tarde ou cedo, acaba voltando para a mulher. Porque os defeitos que ele viu na mulher dentro de casa, ao andar do tempo, há de voltar a ver os mesmos defeitos naquela parceira nova que tem lá fora de casa. O que nós temos que fazer nós, as mulheres, assim como os homens, é investirmos nos nossos relacionamentos. Eu casei, mas não tenho que mudar o meu comportamento de como eu vinha sendo quando era jovem com o meu marido. Eu tenho que continuar a ser carinhosa, tenho que continuar a ser amorosa. homem que é homem para estar a atacar mais homens, mas é que esse defeito está mais nos homens. Mas depois o senhor Osvaldo vai defender a parte dele. Está mais nos homens. Homem não gosta de barulho. Vocês têm em casa, em vez de ter uma coisa, vocês nunca conversam. Nunca conversam. A única conversa que você tem com o teu marido dentro de casa é reclamar. Reclama de um a três. Não há nenhum dia que você entende que tem que elogiar o teu marido. Ih, parabéns. Ih, amor, aquilo que fez ontem. Nada. Não há tempo para elogios ultimamente. Só há tempo de nós, as mulheres, reclamar. Assim como os homens. Vê as virtudes dentro de casa, não consegue voltar para o serviço, elogiar a sua própria esposa por aquilo que faz. Não. Está sempre à procura de qualquer coisa errada, só para criticar. Em que momento você vai saber elogiar a tua mulher? Em que momento você vai saber pôr a sua mulher no devido lugar? Vais ver que se for já tratar muito bem a tua mulher, ela acaba tratando muito bem também de volta. Assim já não terás tempo de procurar aquelas amigas. E se tu achas que tens que procurar, porque eu não posso julgar, saiba respeitar a tua própria esposa dentro do lugar. Senhor Oswaldo, este tema é complexo. Nazira, eu... Não sei, eu tentei dar o meu máximo naquilo... Porque somos muitas que passamos por isso. Eu saber que tenho meu marido aqui dentro de casa, minha avó está com uma menininha lá fora. E eu procuro saber, mas por que meu marido está com aquela menininha? E você descobrir que aquela menininha é mais, sei lá, talvez mais eficiente, mais bonita, mais cuidadosa que eu, não é? Então procurou aquela. Então eu começo a pensar, mas por que eu também não procuro ser como aquela? Para ver se eu prendo o meu marido. Há quem diz que prende o marido com um prato de comida. Se tu sabes cozinhar, se tu sabes fazer melhores pratos, vais ver que... Mas há mulher que diz, mãe, eu dou tudo, meu marido. Faço tudo, menos alguma coisa. Já estivemos na Maacha, esta última peregrinação, em que o padre Magueng esteve a contar uma coisa igual. Para quem acompanhou, acho que está a perceber. Ele é dizer que a mulher diz que cozinha galinha, do jeito como cozinhava há muito tempo. Os psicólogos vão entender. Preparar frango, o pato da mesma maneira, tudo aquilo, do jeito como ela preparava há muito tempo, continua a preparar. Mas hoje em dia, meu marido diz que já não gosta daquela galinha que eu preparei em casa. Prefere comer frango fora de casa. Por que disso? São as culturas, é a mudança dos tempos, é o que está a acontecer. É apocalipse, eu não sei o que está a acontecer. Acaba o homem não tendo até o rumo da sua própria vida. Por quê? Por não saber estar dentro da sua própria casa e dentro da sua sociedade. O senhor Osvaldo, chuta para si. O senhor Osvaldo. Ok. Foi muito bom ouvir a dona Mengara falar tudo isso. Mas, é assim, vejamos a seguinte situação. Por que parece que, olhando para aquilo que é o cenário social, tem sido a mulher que tenta mostrar a outra mulher que eu existo na sua relação? Não digo que não aconteça nos homens, mas são casos que a gente conta. É a mulher que tenta mostrar a outra que eu existo. E, como dizia a dona Mengarga, Mengarga, neste caso, este ato é um ato de cobardia em algum momento para mim. Porque aquela mulher, ela é mulher, ela tem que perceber que, ao fazer aquilo, há quem vai fazer para ela um dia também a mesma coisa. Então, é preciso que haja uma seriedade em uma mulher que quer entrar em uma relação atriz, neste caso. Porque aquilo que eu faço para ti, um dia vira para si mesmo, neste caso. Agora, devo eu dizer que, infelizmente, vivemos numa realidade que eu não gostava de aceitar, mas é a nossa realidade, não é outra coisa para poder me aceitar fora disso. Por que é que as pessoas saem? As pessoas saem, não é questão de dinheiro, vamos dizer a questão de dinheiro de lado, neste caso. É uma questão de equilíbrio emocional que a pessoa precisa. Há tanta mulher que, por vezes, tentou estar com os tais jovens solteiros, mas porque esta mulher foi andando com este e ela não conseguia ter um sentido da vida. A mulher parece mais cedo, amadurece ou cresce mais rápido que o próprio homem, em termos de pensamento. Quer construir um lar, quer ter família, quer fazer aquilo e tal. Parece que este pensamento, às vezes, demora um bocadinho para o próprio homem, neste caso. Então, há mulheres que, por vezes, de tanto ter tido esta relação e as coisas não dão certo, entrando naquela relação, não dão certo, por fim diz, epa, ok, aquele senhor ali é o tal. Porque este senhor oferece este equilíbrio que ele quer, seja emocional ou em vários títulos possíveis, neste caso. Então, falamos aqui que não estamos aqui para amar a ninguém, para condenar ou julgar a ninguém, porque cada um escolhe o estilo de vida que ele quer viver. E são coisas já passadas, ninguém vai ver que apareceram os para julgar quem vive este tipo de vida. O chato é o impacto que, por vezes, algumas pessoas criam em outras famílias. Há famílias que estão a ver bem já há anos e aparece uma mulher que diz, ah, eu aceito estar contigo, uma segunda. Temos depois, manda mensagens estranhas para aquela mulher. Temos depois, começa a usar chamadas, quer dizer, anônimas para apontar a outra. Se ele está demorando, chegar em casa que está comigo agora. Então, é tanta coisa que, às vezes, algumas mulheres usam para atingir outra mulher. Mas eu costumo dizer, é aquilo que a gente sempre ouve dizer, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E, por vezes, é uma vergonha para aquela mulher na sociedade. Porque as pessoas começam a ver aquilo que está a acontecer. E, no fim da história, aquele homem, quando é homem também maduro, um homem com as redes nas suas mãos, este homem não vai abandonar a sua esposa. Não vai abandonar a sua esposa para estar com aquela outra. Um e outro abandonam. A gente conhece as histórias também. Há alguns que abandonam a sua esposa. Já não atendem-se e voltam. E, no fim da história, depois voltou para casa. Então, eu apelo para quem opta por este tipo de vida. Como falámos, não estamos a condenar ninguém. Cada um tem a sua escolha. Mas que haja um respeito. Haja um respeito. É normal a mulher ligar zero horas sabendo que este homem é casado. Agora, tocou num ponto que é a questão de ah, porque o homem ou a mulher não sabe a relação em que está a viver. Outro porque outro não disse a verdade, mentiu. Bom, não sei. É preciso ser tão cego, cego, cego para não perceber com que este homem vai envolver. Qual é a razão que logo vou perceber que a minha parceira, o meu parceiro tem alguém. São as limitações que vai impor na nossa vida. Há qualquer momento que você, como mulher, envolve-se com alguém e diz assim ah, porque só podia falar juntos até às 15h30, já não podia falar juntos depois desta hora. O que você pensou como mulher? Ah, porque não pode me ligar na parte noturna. Você está com alguém durante um mês até muito que não conhece a casa do seu namorado. Então, que amanhã alguém não venha dizer que foi enganada. pelo mesmo mundo atual em pleno século XXI eu já não aceito alguém dizer que aquele homem mentiu para mim e não sabia que ele é casado ou tinha uma namorada. Logo no princípio de uma relação a gente vai descobrir isso. E não é preciso de maior esforço. São coisinhas pequenas. Mas existem homens mesmo artistas, senhor Osvaldo. Não há, não há, não há, não há, não há coisa sem exceções neste caso, né? Mas é preciso ser artista demais. Olha, quer dizer, onde vão passar a estar juntos? Vai ser cinema, vai ser teatro, vai ser sempre fora de casa, vai ser com carro. Onde é que tu vives? Onde é que você dorme? Onde é que você acorda? Eu tenho vontade de preparar o matabicho, você como namorado. é assim, senhor Osvaldo. Eu, em algum momento, dou-lhe razão. Em algum momento, também fico sem saber o que dizer. Por quê? Porque nos tempos dos nossos pais, sempre houve, houve segunda mulher, houve terceira mulher. Isso não é crime para ninguém. O problema é saber estar em casa quando você estiver numa outra relação. Saber respeitar a tua esposa dentro de casa. E aquela senhora também que acha que é segunda ou é a opção, chamamos disso, é mulher de opção, que saiba respeitar a dona do marido. Mas o que acontece agora para isso até andar já nas redes sociais é porque a pessoa tira-lhe o marido, pensa que ela é mulher, é melhor que a outra. Ah, porque eu vou sair com teu marido porque eu cuido melhor que você. Quem disse que eu não cuido bem do meu marido dentro de casa? É uma fantasia que ele tem na cabeça. Ele entende que tem que procurar outra para se distrair, para passar o tempo. Nunca vai levar coisa séria. Muitas das vezes, pode sair, estou a falar sério, 99% dos homens saem, relacionam-se com outras mulheres, mas depois voltam para casa. Qual é o teu papel? Depois de ter um filho, dois filhos, três filhos com aquele homem e depois de amanhã ele já não vai te procurar para sustentar aquelas crianças. Resultado? Aparecem muitas crianças na rua, aparecem muitas crianças necessitadas, aparecem famílias desprotegidas. Vais encontrar, hein? Hermingarda está lá casada, tenho minhas filhas, meus netos. você vem se meter dentro da minha família, para destruir a minha família. Isso é destruir aquela família. Porque é um alcerço, a pessoa levou um ano para erguer uma família e você aparece, acha que você é melhor, chega ali, destrua aquela família. É uma família que você está destruído. É aquele homem que já não presta atenção aos seus próprios filhos, são os filhos que já passam a faltar respeito até com o próprio pai e a própria mãe. É uma família destruída. achas que aquela raiva, aquela lágrima daquela mulher quando cai, vai para quem? Você vai ser mulher de sucesso. Que deixe-me a mim, eu me separar do meu marido ou discutir com o meu marido com razões próprias nossas, que não seja você motivo da separação dentro da minha casa. Porque a minha lágrima quando cai, cai por cima de ti. não serás feliz. Há de ser solo de poca dura. É o que se diz, ninguém é feliz acima da felicidade do outro. Muito bem, já temos aqui o nosso pontapé de saída em relação ao nosso tema central. Vamos agora dar oportunidade a você aí de casa também que quer compartilhar a sua história, quem sabe pode ligar para nós através do 840303300 e deixa ficar a sua opinião. Já temos alguém em linha. Alô, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, como está? Bem, graças a Deus. Também está tudo bem. O seu nome de onde é que nos fala? Evlágio Temer. Desculpa? Evlágio Temer. De Pemba? Evlágio. Evlágio. Sim. Como está? Estou bem. Então, qual é a sua opinião em relação ao nosso tema central? O tema de hoje é muito interessante. em primeiro lugar saudar os convidados e dizer que é complicado. Que não podemos julgar porque às vezes o que faz o homem sair de casa pode ser a falta de atenção da mulher. Porque, entre aspas, há certas mulheres que quando tu namoras com ela, no preciso de namoro ela fica linda, tudo, tudo, chou-chou. Então, quando ela está em casa ela fica de qualquer maneira, falta de respeito. A estante, por exemplo, eu tenho gostos de um certo prato. Por exemplo, eu pedi que tu podes fazer isso para mim, daí ela faz isso sozinho. a perceber. Então, isso aí também conta para que o homem pode sair de casa. Muito bem. Então, na sua opinião, a maioria das vezes a culpa é também da própria esposa. que de uma certa... Os homens também, há certos homens que, por exemplo, já quando casam, não há respeito para as suas esposas, para o mar, as suas esposas. Então, é mais ou menos isso. E para as mulheres que passam de marido dos outros, dizer que esse inverno passa o mar. Porque, certo dia, que o marco está com a esposa, elas estão aí a dormir com a posição do hélio, sozinha. E na sua opinião, o que é que leva este homem ou esta mulher a relacionar-se com um homem comprometido, com uma mulher ou um homem, neste caso, comprometido? Quais são os principais fatores que levam este fenômeno a acontecer? Bem, perdemos a ligação aqui, mas ele deixou ficar então a sua opinião. Temos alguém em linha? Alô, muito bom dia. Bom dia. Peço que baixe o volume do seu televisor para que possamos ter uma boa comunicação. Sim, já, já. Já? Sim. Então, qual é a sua opinião em relação ao nosso tema central? Desculpa, primeiro o seu nome. Joyce Benassi. Joyce? Sim, é assim, eu vou falar de mim. eu já tive uma relação com alguém que é o pai dos meus filhos. Ficamos juntos em Cobb, na nossa casa. Então, ele tinha uma namorada quando vem para casa e vê aquela moça que vai em casa da mãe. Ele não tinha mulher e eu estava lá na minha casa. Só vou em casa dele quando o meu filho está doente. Chegou um certo momento que ele levou toda a roupa até biquíni. Quando volta para casa, tinha que lavar biquíni, prender para secar. Eu, quando pergunto para ele, ele diz que perdeu os ratos que comeu os biquíni. Enquanto estou em casa dele em Cobb, ele levava aquela moça para em casa da mãe. Havia festa lá, frango, não sangue, enquanto eu laço a passar mal o meu ovo. Não tenho para lavar fraldas. Então, eu, com isso, quero dizer que as mães também apoiam esse tipo de coisa, porque minha sogra não tem direito de aceitar outra mulher dormir em casa dela, a saber que ele tem mulher em casa que está a passar mal. Aquela moça fazia de tudo, até zero hora ligava, me insultava. Até chegou um certo momento, eu levei minhas coisas, eu fui em casa da minha mãe. Cara, sem vergonha, me liga, diz que perdeste, ele agora é meu. Sei que, graças a Deus, ela também não ficou, foi embora, agora está outra pessoa. Então, às vezes, os homens também estão culpados, porque quando alguém diz que me liga a qualquer hora, quando fala mal da esposa, aquela pessoa que está lá fora ganha mais coragem, ganha mais sim, de incomodar, de ligar a qualquer hora. Quando vou visitar a mãe, aquela moça, ficava na minha casa, ele fazia de tudo, de escolher minha roupa. Então, essa é uma coisa que aconteceu para mim, essa história aí, é verdade, os homens, às vezes, são culpados, nós também, eu não nego, né? Mas, homens, mãe, tira o sapéu. quando vai tomar banho lá, talvez chegar em casa para eu sentir cheiro de outra mulher, às vezes, dizer na minha cara que tem outra pessoa, você não é de nada, aquela de vir, ficar aqui, vai ser muita coisa, sabe? Ela dizia isso para si? Na minha cara. Que você não é de nada, que eu já tenho outra mulher. Não sou nada, sei que outras mulheres, o problema é que vão nos curandeiros, só para segurar o homem, porque ontem falei com minha irmã, diz que quando o marido não tem dinheiro, está em casa, mas basta receber, minha irmã vive esse puto, quando o marido recebe, apanha a chapa, vem para uma puto, quando não tem dinheiro, está em casa, basta o salário entrar. Mas, será que o seu parceiro não tinha motivos, não tinha motivos para fazer isso? Será que em algum momento não houve uma falha da sua parte para que isso possa acontecer? Tudo bem que não se justifica, mas se calhar tenha falhado em algum momento como mulher. Bem, perdemos a ligação aqui com a Joice, ela deixou ficar então o testemunho na primeira pessoa. Tem alguém em linha? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, seu nome de onde que nos fala? Julie do Verda Liberdade. Joyce? Julie. Julie, oh Julie, como está? Bem, obrigada. Julie, então, qual é a sua opinião em relação ao nosso tema central? Primeiro, cumprimentar a ti e cumprimentar o painel. Dona Endingarda, saudades tuas, anda sumida. Beijos. É assim, esse tema é um tema muito interessante, como todos que vocês têm abordado. Mas, eu diria que muitas vezes, quem dá asas para uma amante abusar é o próprio marido. Porque se ele respeita-te, a amante nunca vai te desrespeitar. O que faz com que a amante te desrespeite é o fato de ele chegar lá, falar mal da esposa, dizer que minha esposa não cuida de mim, porque minha esposa é isso, assado. Então, ela vai ter autonomia de ligar, dizer essas coisas, que teu marido sente-se melhor comigo, mas não há nenhum marido que se sente melhor com a amante, porque aquilo é uma fantasia. É uma fantasia. É uma fantasia que nós também as mulheres, às vezes, pode dizer que somos culpadas, porque nós não aceitamos fazer aquelas fantasias que os nossos maridos fazem lá fora. Nós também devemos aceitar em algum momento, desculpe a expressão que eu vou usar, sermos vadias dos nossos maridos. É a expressão vulgar que se usa. Temos que aceitar sermos putas, é uma expressão... Nós temos que aceitar sempre os nossos maridos, porque nós não fazemos isso. Eles realmente vão sair, mas muitas muitas das vezes os nossos parceiros são culpados de sim. E o que faz às vezes os maridos saírem, arranjarem alguém fora, ou seja, as meninas arranjarem pessoas mais adultas, é estabilidade, segurança. Porque pensam que se encontram alguém mais velha, vão apanhar segurança, vão apanhar aquela estabilidade que não encontram no jovem, que muitas vezes não é verdade. E os jovens também têm aquela mania de querer relacionar-se com senhoras, porque pensam que lá vão apanhar dinheiro. Os jovens vão procurar dinheiro nas senhoras casadas, porque pensam que lá já não vão gastar dinheiro para comprar extensões, porque não vão gastar dinheiro para comprar roupa, porque a senhora já é casada, a senhora já tem tudo, não vai lhe dar todo esse trabalho, não vai lhe fazer gastar. É por isso que os jovens vão para lá. Pensam que também vão encontrar estabilidade e segurança e dinheiro nas senhoras casadas, o que é muito feio. Devemos mudar de mentalidade. Muito bem, Júlio, beijinhos e abraços para quem é que vão. Beijinhos vão para vocês aí, dona Mingarda, para ti e para os meus filhos e para todos que me conhecem. Muito obrigada, esperamos por ser aqui no programa, também estamos com saudade. Não tem problema, não tem problema, podem contar comigo aí. Tudo bem, beijinhos. Mas eu sou sempre convosco. Ah, sim. Beijinhos. Obrigada, bom trabalho e parabéns pelo tema. Muito obrigada. Olha, tivemos aqui a primeira chamada da Joyce, antes de recebermos então a chamada da Júlio, ela que deixou ficar a sua história, partilhou conosco a sua história, que foi uma mulher casada, entretanto o marido arranjou uma mãe que já lhe faltava com respeito. Até o próprio marido chegava à casa e dizia, olha, eu já tenho outra mulher, você não é nada e eu vou levar ela para aqui, para dentro de casa. Infelizmente, perdemos a ligação quando eu perguntava a ela se ela não terá dado algum motivo. Tudo bem que não se justifica a tamanha falta de respeito neste caso que podemos presenciar, mas se de alguma forma a própria mulher não tenha dado abertura para que isso acontecesse. depois também tivemos a chamada da Júlia e ela está super revoltada com esta situação como vocês puderam ver. Eu vou começar pelo senhor Osvaldo e se calhar comentarmos um bocadinho da história da Joyce, a telespectadora que ligou e que diz que ela perdeu o casamento e acabou se fartando e arrumou as coisas e saiu de casa. Pela tamanha falta de respeito não só do seu parceiro, mas também da sua amante, inclusive da sua sogra que recebia a amante do marido dentro de casa sabendo ela que o marido tem uma esposa. Muito obrigado. Os três telespectadores foram muito de redes objetivos, muito bem, entendi. Bom, falando dela, o que devo dizer é que este homem mancha profundamente aquilo que é a imagem do homem por uma razão muito simples. O que está a acontecer nos últimos tempos é que aqueles homens que víamos no nosso passado que tinham três, quatro mulheres eles sabiam sustentar isto, sabiam respeitar as suas esposas de tal forma que a gente não via essas brigas que existem atualmente. dizia, penso que foi a segunda ou a última acho que a última assim que disse que nós aqui damos esse espaço para com que as mulheres ou as segundas ou as terceiras realmente olhem para as nossas esposas como se fossem determinadas. Sim, concordo plenamente com isso. Realmente é o homem que dá esta abertura toda. Mas, segundo a Joyce, desculpa cortar, segundo a Joyce, ela diz que atualmente também as mulheres, estas amantes, usam drogas, usam forças alheias para poder segurar o marido. Será que existe isso? eu vou abrir a linha ainda para receber três telespectadores para dizer se é possível um homem ou uma mulher prender, segurar ou arrancar o marido do outro mesmo com as drogas. Será que existe drogas? Já temos alguém em linha. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Seu nome de onde é que nos fala? Bom dia, aqui é o Jorge da Ardobo de Metrô. Jorge. Jorge. perguntava aqui eu se será que é possível nós segurarmos o marido da outra ou segurarmos a mulher do outro na base de drogas? Será que existe isso de drogas? Funciona? Bem, antes de eu responder, primeiro quero parabenizar pelo tema e consegue não ouvir, né? Mas antes eu não sei eu só ficar complicado, baralhado ou tentar fugir um pouco o tema. Porque aqui vem, não é? O que faz o jovem se relacionar com pessoas comprometidas. comprometidas. Comprometidas, sim. Só que parece que já estamos a generalizar, não é? É que parece que estamos a falar de todas as camadas. Parece que aqui tínhamos que focar mais a camada juvenil. Não sei se eu estou errada. o porquê esses jovens, essas meninas jovens, entram numa relação com homens casados. O porquê desses jovens homens entram numa relação com mulheres casadas. Esse que é o tema, né? Sim. Aqui já está a falar, já está a generalizar, está a falar de ser conjugal. Aqui já estamos a falar daquilo que acontece. Alô? Alô? Bem, perdemos a ligação, mas ela ficou, deixou ficar aqui uma questão, se calhar mesmo seja um bocadinho baralhado, porque estamos aqui a tocar em todos os sentidos. Dona Emingarda, gostaria de responder? Nós, logo a princípio, nós dissemos que isto era um tema educativo. Se é um tema educativo, quando aparece um tema como aquele, as pessoas exploram o tema. Aqui nós estamos a explorar o tema assim como os que estão em casa, mas sem fingirmos o foco. Nós não chegamos de fingir no foco. Explicamos aqui assim como ele disse, eu também disse, mas foi o senhor de volta a dizer que há vários fatores que influenciam nisso. A procura de bens materiais, a procura de carinho, a procura de amor. O mau comportamento dentro de casa, do casamento, foi vasto, é um tema vasto. Nós não vamos singir simplesmente numa só, ou num só tema. O tema é vasto. Temos isto como ponto de partida, mas no meio do ponto de partida são vários aspectos que nós temos que tocar para poder enriquecer o tema. Os telespectadores que falaram também, não fugiram do tema, porque estamos a falar disso. A moça que o senhor Osvaldo estava aqui a tentar explicar, a falar por que o marido lhe abandonou. Também não fugiu do tema. Explicou que, de fato, eu tenho o meu marido que optou por uma outra relação. O que leva o jovem a optar por uma outra relação? Ou um casado, ou uma casada. Não é esse tema que estamos aqui a debater. No caso, o que leva os jovens a optarem-se por homens comprometidos? O que leva esta mulher de fora a puxar pelo marido da outra até a relação extra com alguém que ele sabe que é comprometido? Explicamos aqui. E sabe que... Sim, explicamos. Até dissemos que nós não estamos aqui para julgar a ninguém. Este é um tema educativo. Estamos aqui para educar as pessoas. Bem, sobre a terminar, eu gostaria que os dois deixassem aqui ficar uma opinião em relação à questão que eu vou fazer, porque também tem a ver com o tema. Sabemos nós que este homem e esta mulher estão em uma relação com o homem comprometido. E se calhar este homem esteja a prometer homem ou mulher, neste caso, esteja a prometer mundos e fundos. Mas a maioria das vezes, como vocês acabaram de dizer aqui, são poucos os casos em que este homem ou esta mulher abandonam o lar para então poder juntar-se a esta outra relação. O que esta mulher pode esperar de uma relação como esta? Sim, mas antes tinhas feito uma pergunta que eu também me pergunto a mim. Existem drogas para prender o homem? Eu diria que é relativo. É relativo, existem drogas que destroem famílias? Sim, existem. Existe magia que destrói famílias? Sim. mas existe também uma droga que ajuda a não destruir as famílias que todo mundo tem e conhece e só não usa. Só Deus é capaz de resolver estes assuntos. Só Deus para quem me conhece ou para quem me conheceu é capaz de dizer só Deus resolve estes problemas. a maior droga ou a melhor droga que existe para resolver problemas extra-conjugais é Deus. Se você entrega seu coração a Deus se você ajoelha leva estes dois joelhos de confiança que tua mãe e teu pai te deu ajoelha fala com Deus ah ele resolve nem que mesmo para aquelas mulheres que dizem que eu não tenho homem eu me separei amarrancaram o meu marido se você confia em Deus minha filha nem que tarde Deus vai te ajudar. Agora dizer mesmo que considerações é que eu tenho que dar a mana Júlia foi muito contundente minha irmã hoje foi muito agressiva eu conheço enquanto a mana é muito soft conselhos bons mas hoje falou as coisas com os devidos nomes ela resumiu aquilo que nós não tivemos eu e o Oswaldo não tivemos coragem de dizer nós falamos assim por detrás a dizer que olha quando nós casamos com os nossos maridos quando namoramos há coisas que nós fazíamos quando estamos em casa já não fazemos ele está à procura de fantasias lá mas a mana Júlia disse tudo com todos os nomes agora para rematar ou resumir tudo o que nós falamos aqui eu diria que é melhor nós começarmos a investir nos nossos relacionamentos dentro de casa começamos a ser carinhosos com os nossos esposos as nossas esposas também saírem carinhosas com os nossos maridos aquela moça que esteve aqui a chorar somos muitos que passamos por aquelas situações mas é só uma perseverança o fato de você ter separado do saído de casa porque estava a sofrer eu não sou muito apologista de separações porque muitas das vezes o homem é como se fosse uma criança o homem prefere perder um pão por causa de um doce é o que aconteceu deixou uma família por causa de uma brincadeira de poca dura que não levou ao lado nenhum então quando existem esse tipo de problemas quando estou a falar para a tua irmã que estás a passar uma situação igual em que o seu marido tem outra a outra te falta com respeito não ligue para essa tal moça ou essa tal senhora que está a tirar o marido não discuta com o teu marido por causa de uma outra pessoa você tem que procurar investir em si mesmo procurar olhar para o teu e eu eu e começar a buscar Deus Deus é solução se tu rezas confias em Deus entrega seus problemas a Deus Deus vai lhe ajudar a resolver porque pode ir ao curandeiro vai te dar o tal remédio que prende o homem que destrói aquilo é temporário porque é feito pelos homens mas aquilo que é feito por Deus dura por mais que ele vá mas quando vai quando começa a discutir com o medicamento ele atira remédio para aqui aqui ele atira remédio estão a puxar o Osvaldo que o Osvaldo vai arrebentar pelo caminho porque eu estou a dar droga aqui ele também está a dar droga ele fica sem saber o que é que tem que fazer então eu como mulher dentro de casa eu tenho que saber estar quando vejo que meu marido está nessa situação em vez de eu abandonar o meu marido porque já tem esse tipo de comportamento eu tenho que tentar acompanhar a ele ajudar porque está doente naquele momento muitas das vezes ele nem percebe o que está fazendo veja que diz as cuecas os ratos é que comiam é possível o rato comer a cueca do homem porque ele naquele momento está sobrefeito de qualquer coisa que ninguém entende mas se minha filha tivesse permanecido no teu casamento e buscar Deus após que seu marido teria voltado a maior parte dos casamentos resolvem através de Deus se teu marido foi embora você procura uma igreja mesmo jejua reza pede a Deus Deus não é surdo nem o mudo e a mão dele estica nem que demore tarde ou cedo acaba voltando para si e ela não tem nada perdido ainda é possível que o marido um dia desses volte para ela o que ela tem que procurar é saber estar não andar a espalhar porque teu marido tem isso aí andar a fazer pode ter saído de casa aquele homem por causa de barulho ele ia ter com a amante em casa da soca ele voltava para casa o que é que tu fazias? mandavas vir com ele chamava nome discutia quando é o silêncio é remédio santo menina voltou olha para ele se é água para tomar banho dá é que eu não posso fazer isso mas o único remédio que você de fato ama aquele homem é aquele homem que você quer o que você tem que fazer é saber acompanhar o seu marido nas dificuldades em que ele tiver porque não é ele naquele momento ele está apaixonado dizem que há duas pessoas que não podem ser aconselhadas homem apaixonado é homem com dinheiro você por mais que diga que você está perdido ele não entende mas o que nós temos que fazer com mulheres é acompanhar o seu marido no estado em que está tentar ver o que pode fazer procura a igreja não procurar ir ao curandeiro porque há onde lutar com medicamento e não vão ter solução tentei dar o meu máximo não sei se fui feliz bem, ficou aqui uma contribuição muito rica da dona Emengarda senhor Osvaldo mesmo só para fechar ok, para fechar bom não vale a pena deixar falar de drogas aqui a dona Emengarda já era um contudo sobre a questão de drogas a solução é divina a solução é divina ok, quanto à questão do nosso tema central dizer que não conheço nenhuma família equilibrada todas têm um desequilíbrio são vários fatores que desequilibram as relações e o que interessa é que saibamos como equilibrar a nossa relação sabemos conversar e em algum momento é uma culpa que quero lançar um bocadinho para alguns homens não todos os homens neste caso procuramos em algum momento ver muita coisa fora e não dentro de casa a gente procura por vezes fazer comparações com aquela nossa amante a nossa esposa porque está errado a nossa esposa é aquela que a gente escolheu é aquilo que a gente quer é aquela mãe dos nossos filhos é aquela que engoma a nossa roupa é aquela que faz com que a gente fique lindo até que ela for a olhar para nós de uma forma positiva não é isso? então não queríamos aqui em algum momento nós como homens querer fazer comparações porque isto vai nos levar realmente até o mais baixo nível de humanidade é preciso que nós saibamos respeitar e respeitar a nossa esposa sobretudo a base esta mesmo é olhar para ela e se eu vejo aquela mulher aquela menina universitária com aquela saia e saia curtinha aquilo que me põe bem eu gosto de ver aquilo que eu compro aquela senha e da minha esposa ela põe também aquela senha não? sim há tanta coisa que a gente vê fora que a gente pode transportar para a nossa casa e falava-se aqui também no tema da questão porque há este conforto que se cria homem e mulher criam um conforto neste caso na relação é preciso fugir um bocadinho deste conforto porque é que faz com que tanto o homem a mulher sobretudo os homens fogem muito porque é isso mesmo a mulher se sente confortável porque o meu marido é meu já tenho filhos com ele e já está tudo feito não o homem parece-me sempre um mocinho sempre ele gosta sempre de ser emocionado gosta de surpresas vice-versa para a mulher neste caso então por vezes os dois ficam num conforto e me parece que muitas vezes o primeiro a fugir até é o próprio homem ele tem esta natureza de leão quer caçar o homem qualquer coisa ele quer pegar então vamos nos aproximar aos nossos parceiros vamos ir mais fundo à nossa relação descobrir mais aquilo que o meu parceiro ou a minha parceira gosta é muito importante saber as suas fantasias é muito importante e como dizia é a Júlia falta esta coisa de ah porque isto eu não posso fazer ah porque isto é preciso a gente tentar conversar um bocadinho na relação e saber aquilo que é bom aquilo que não é bom para a relação e alavancar na nossa relação porque por vezes são cozinhas muito pequenas que fazem com que o homem vou falar do homem neste caso como homem neste caso vou falar como a parada do homem faz com que o homem realmente saia um bocadinho da cerca e são coisas que acredito que a mulher podia ter dado ao seu parceiro mas porque por vezes não é esta conversa não é um dedo de conversa na relação o homem prefere fugir e a mulher também não consegue ceder um bocadinho algumas exigências ou algumas satisfações que o homem precisa mas isto é para ambos os lados e agradecer esta ocasião espero que a nossa conversa tenha sido benéfica para toda a sociedade e que possam fazer destes dias todos aqui ninguém saiu com razão ou menos razão é uma conversa que tem vários pontos de vista e o que interessa é que cada um saiba colher aquilo que é bom para a sua relação para a sua vida na sociedade muito obrigado muito bem estamos então aqui a encerrar o nosso tema central hoje tivemos a debater um tema que fala sobre relações extras conjugais tivemos aqui a tentar perceber as causas desse tipo de fenômeno tive comigo o senhor Oswaldo e Dona Emingarda que deixaram também ficar aqui a sua opinião e aí o senhor o senhor O que é isso?